O meu pai O povo foi silenciado Mas está em nossa história Tá na pele, no cabelo Nas ideias, na memória No batuque do beiradão Das mandigas e oração Sou a xé da mãe preta O cantar da dona mãezinha Ladainha do iracito A roda de samba dos amigos eu sou Sou a pele escura do Maué A pele escura do Maué O cabelo grisalho do Maué O cabelo grisalho do Maué Existe com a ajuda do Maué Existe com a ajuda do Maué Existe com a ajuda do Maué De tambor Gente preta, filhos da pera cruz Eu bato cada descida do boi Do boi Malhado 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 Sou a xé da mãe preta Sou a xé da mãe preta O cantar da dona mãezinha Existe com a ajuda do Maué 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 Existe com a ajuda da